Pronto, está chegando mais gente aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que tem um controle aqui para não ter mais sala de espera. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Pronto. Agora quem chegar já vai entrando. E assim eu posso ficar focado aqui na apresentação. Então o que eu fiz aqui, gente? Eu preparei um mapa mental baseado no livro que eu escrevi junto com a Ilayna. O livro está baseado em três partes. Primeiro uma parte estratégica para você que quer vender o Mentoring e não sabe nem para onde começar. Então hoje o Mentoring, como eu comento, é uma ferramenta onde você se posiciona. Preferencialmente quando você coloca o Mentoring, ele atinge um patamar mais alto dentro dos seus serviços. É aquele serviço onde você vai oferecer por um valor mais alto. E salvo em raras exceções, tem alguns casos que o Mentoring não é o teu valor mais alto, mas em grande parte é importante que você até ancore aqui. E eu falo até em tom de provocação que muitas vezes você pode ter o valor ancorado lá mais alto e nem oferecer esse produto ainda. E eu cito o exemplo do relógio. Já se tem vários treinamentos, você já deve ter ouvido falar. Quando você entra numa joalheria, olha para aquela frente da joalheria, você vai ver que tem sempre duas peças e na maioria dos casos uma delas está com um valor muito alto e a joalheria nem precisa ter isso no estoque. Por quê? Porque a estratégia dela é você olhar para esses dois produtos e perceber um valor muito interessante para um deles. Um exemplo que eu uso é do relógio, então imagina que tem um relógio a 100 mil reais e tem outro a 10. Se você olhasse, chegasse de cara, visse o relógio de 10 mil reais, você já ia achar ele muito caro. Como tem um de 100, você acha até 10 mil reais interessante. Então essa é a estratégia que você pode usar no Mentoring. Você vai ancorar o teu valor bem alto e vai trazer um curso, por exemplo, de entrada, vai trazer, por exemplo, um desafio de entrada, vai trazer o teu grupo no Telegram de entrada e esse vai ser um valor mais acessível. Por quê? Porque quando as pessoas compararem, elas vão dizer, poxa, eu não tenho 10 mil reais para investir na mentoria da Sejana, mas eu consigo investir 300 reais, por exemplo, no desafio que ela está fazendo. Isso é muito benéfico porque vai te projetar e vai te trazer autoridade. Quando a gente fala de autoridade, é importante que você também conheça algumas ferramentas. E falando delas, a gente trabalha muito na linha do Cialdini, falando de gatilhos mentais. Quando eu li a primeira vez, eu achei assim, gatilhos mentais é importante, mas uma hora ou outra você pode usar, não vai fazer tanta diferença na tua comunicação. Hoje em dia, eu acho vital. Você tem que usar e tem que saber exatamente para que serve cada gatilho, de que horas você vai usar, como você vai usar, inclusive nas pessoas que estão fazendo o nosso desafio para criar grupo de mentoria, está lá bem claro na nossa copy de venda de mentoria, a ancoragem, por exemplo, na hora de venda, a escassez também na hora de venda. Por quê? Porque na hora que você está abordando o teu cliente, esses elementos vão fazer toda a diferença. E eu pude, assim, depois de muito teste, de muito aperfeiçoamento, perceber que eu tinha ainda muito a melhorar, eu tinha muito a aperfeiçoar e os gatilhos mostraram para mim por A mais B, se você fizer teste sem gatilho e com gatilho você vai ver que com gatilho você vai ter muito mais venda. Então, assim, eu dizendo claramente para vocês, o sucesso na venda do Mentor está no detalhe. Então, a gente trabalha muito essa parte comercial e estratégica do Mentor, entra pela Mentoria da Vida Extraordinária, que é a mentoria base, digamos assim, a mentoria que você começa a fazer um trabalho. Depois disso, você pode implantar uma mentoria em negócios, você pode fazer a mentoria, por exemplo, numa área específica que você esteja trabalhando. Por exemplo, eu sou mentor de área financeira. Você pode começar com a Mentoria da Vida Extraordinária e depois ir para a área financeira. Você é um mentor de líderes. Você pode começar com a Mentoria Extraordinária e depois ir para a área de liderança. Então, tem várias pegadas que você pode seguir a partir da base, mas a mentoria só tem a agregar valor, só vai fazer com que você adicione autoridade e uma percepção de valor no seu trabalho. Então, eu considero de suma importância que você use. Primeiro, sei que a gente trabalha dentro ainda dessa mentoria, conexão e aí a gente vai falar muito do match que você vai ter com outras pessoas. Então, imagina que eu comecei a trabalhar a mentoria e eu percebo que tem pessoas que eu posso ajudar, tem pessoas que eu não posso ajudar, que eu consigo ajudar e que eu não consigo. Dentro das que eu consigo ajudar, eu quero trabalhar com essa pessoa, eu match, eu conectei com essa pessoa, é uma pessoa que eu gosto, que eu consigo conviver. Então, quando isso acontece, eu digo, eu match. Às vezes você vai para um viés financeiro e nem sempre esse viés financeiro é um viés que vai te sustentar a médio e longo prazo. Porque a mentoria, ela aproxima as pessoas de uma forma que você vai ficar cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo da pessoa do outro lado. Você vai trocar coisas profissionais, mas também vai trocar muitas coisas pessoais. Uma coisa que eu adicionei e que eu trago sempre nesse momento de conexão, eu faço muitas perguntas relacionadas ao passado da pessoa. Principalmente relação com os pais, relação com os irmãos, se ela teve sociedade, como é que foi a sociedade, se ela é casada, se ela se separou, se ela é solteira, enfim. Eu trago um universo de muitas informações que me ajudam bastante na sequência da mentoria. Por quê? Porque eu sei de onde essa pessoa vem, para onde ela quer ir. E muitas coisas que aconteceram lá atrás, por exemplo, a relação dos pais, vai influenciar bastante o futuro dela. Então, são coisas que eu trabalho, por exemplo, quando eu faço a parte de conexão. Fechou conexão, eu encontrei minha dupla, deu match, eu vou para o contrato. E aí já é uma indicação minha que o mentor que tenha o livro, por conhecer mais detalhes, possa conduzir. Ele comece a fazer o contato direto com o outro mentor para direcionar e colocar os próximos passos. A minha sugestão é que você deixe o objetivo de cada um, que cada um tem com a mentoria bem claro. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, digamos que o Michael vai trabalhar a parte digital que ele domina, fazer uma landing page de venda, fazer um website. e a Sejana, por exemplo, entre com a parte prática da mentoria, de repente com a mentoria de novos talentos. E eles vão, de alguma forma, trocar informações aí. Primeiro passo, eles vão saber se essa relação é frutífera para os dois. A Sejana tem a ganhar, o Michael também. Se tem, vamos estabelecer o contrato. O que a gente vai fazer exatamente? Bom, o Michael tem um objetivo. Sempre trabalhar o objetivo de preferência no Smart. É um exemplo. Por quê? Porque o Smart deixa bem claro exatamente o que cada um quer. É muito possível, sem usar o Smart, que a coisa fica um pouco nebulosa. Depois você não sabe exatamente o que cada um está buscando. Então, a gente sempre aconselha isso. Entra no contrato. Fechou. Já vai ter a primeira reunião, digamos assim. Nessa reunião, gente, a minha indicação, nesse primeiro momento, é uma indicação. Você pode fazer diferente se você quiser. Mas a minha indicação é que vocês alinem quatro sessões. Cada sessão dessa, você vai ter uma hora de contato. Ah, Cláudio, eu marquei para tomar um café. Posso passar uma hora e meia? Pode. Posso passar duas? Pode. Essa é uma decisão sua. Mas por que eu estou indicando uma hora? Porque nessas quatro sessões, vocês vão ter algo além daquele primeiro contato e vão ver se a relação deve continuar ou não. E aí vocês vão fazer quatro sessões nessas sessões, cada um vai ter meia hora como mentor. Então, no exemplo que eu dei, o Michael vai conduzir lá a mentoria dele voltada para a área digital. Então, ele vai conduzir, por exemplo, vai fazer um diagnóstico, por exemplo, de como a Sejana está usando a área digital dela, se ela está usando bem o Instagram, se ela já tem uma página de venda. Esse vai ser o foco dele. A Sejana, por outro lado, vai ver como é que está a atuação do Michael. Será que ele já está atuando, já está vendendo? Como é que eu posso ajudar o Michael, por exemplo, a vender melhor? Um exemplo, tá, gente? Eu estou aqui chutando, nem sei se os dois podem e estão disponíveis para ajudar nesse sentido. Pelo que eu conheço, acho que sim, mas pode ser que não. Só um exemplo, realmente, para a gente ter aqui. Então, nesse momento, você vai fazer quatro sessões, 30 minutos cada, sendo o mentir e sendo o mentor. Depois inverte e a outra pessoa dá o contraponto. Alguma dica, tá, gente? Eu estou usando aqui o modelo dos métodos de desenvolvimento ágil, que você pergunta o que você fez semana passada, o que você vai fazer essa semana e se tem algum impedimento. Essa pode ser perguntas diárias. No desenvolvimento ágil, a gente está adaptando aqui para o nosso exemplo, para ser uma coisa semanal, certo? Por quê? Porque você pode ter contratempos dentro do que você alinhou. Vou dar um exemplo. Eu estava dando uma mentoria voltada para marketing digital e a pessoa pediu um tempo maior, por exemplo, no envio dos e-mails. Por quê? Porque elas estavam, era uma dupla, um casal, eles estavam muito alinhados com outro lançamento que eles estavam fazendo, pediram um tempo maior para terminar o que eu tinha proposto. Então, pode ser que haja alguns alinhamentos, alguns ajustes para fazer dentro desse modelo. Então, é uma indicação. Cada dupla vai saber como fazer e como pilotar o melhor modelo aí para si, ok? Depois desse momento, a gente parte para a conclusão. Lembrando, gente, conclusão de uma primeira etapa, tá? Você não é obrigado a fazer somente as quatro sessões. Vamos dizer que vocês façam um encontro. Essa dupla deu match, gostou, querem continuar. À vontade, vocês vão embora. Pode fazer quantas sessões vocês quiserem aí, tá? É só uma indicação. A mentoria em dupla, depois de um tempo, ela tende a criar uma relação de amizade, de proximidade. Então, com isso, vocês podem estar criando uma relação muito maior até do que o profissional. Cabe a vocês avaliarem aí o melhor momento e se realmente chegou ao ponto de isso acontecer ou não, né? Vai ser natural, vai ser orgânico que isso aconteça. O que a gente quer, gente? O que a gente está buscando no final também? A gente está produzindo o nosso documentário e a gente quer que, ao final dessa primeira etapa, você grave um vídeo onde você vai dizer quem eu sou, o que é o mentor, na minha opinião, tá? E como foi a experiência da mentoria em dupla, ok? Então, a gente já tem diversos vídeos que foram gravados durante as mentorias que a gente realizou aí pelo mundo, tá? Pelos treinamentos que a gente realizou. Muita gente deu seu depoimento, falou sobre o assunto. Eu já tive duas semanas anteriores extraindo todo o conteúdo desses vídeos, o que pode ser usado, o que pode não ser usado dentro do documentário. Eu fiz uma seleção e agora eu estou fazendo uma outra seleção. E se você tiver interesse, você publica esse vídeo e manda o link para a gente. Preferencialmente, câmera deitada e o vídeo publicado no YouTube. A gente... Ah, Cláudio, eu tenho uma câmera profissional. Posso usar? Pode, se você quiser. Mas, assim, na grande maioria, tá, gente? Os celulares de hoje em dia estão com um poder de gravação de imagem muito superior a muitas câmeras aí. Então, vídeo no celular sendo bem filmado serve. O que eu quero dizer bem filmado? Um áudio legal, a câmera deitada para não ficar num formato diferente do que é o documentário. Deu, funcionou. Depois, gente, outra sugestão, tá? Pode ser que você busque outras mentorias. A gente tem vários grupos da Global, né? O grupo maior que já está indo para o segundo grupo, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais espaço lá dentro do grupo. A pessoa vai começar a bater a cara na porta, né? Porque não vai conseguir aumentar disso. Eu acho que é 256 o limite. A gente já está indo para o segundo. E tem muita gente das turmas. Eu acho até mais fácil, porque você já criou um link, né? Você viu a pessoa na turma. Às vezes você trabalhou com ela em duplo, em alguma atividade que teve. Então, você já veio criando um link com essas pessoas. E você tem uma expertise que você interessa, você vai atrás exatamente dessa pessoa. Eu citei aqui o Michael, né? E a gente tem muita gente procurando a expertise do digital. Então, eu vou atrás de pessoas que têm essa expertise, certo? Poxa, Michael, eu vi que você tem um desdobramento no digital bem interessante. Você consegue me ensinar exatamente como é que eu posso ter um site melhor? Como é que eu posso, por exemplo, buscar uma hospedagem melhor? Eu tenho certeza que isso o Michael vai dar conta de fazer, né? A gente teve participação, por exemplo, em alguns momentos do Cássio, né? Que é a pessoa que trabalha diretamente comigo no digital. O Cássio está virando uma fera aí com relação à configuração de ferramenta, envio de e-mail. Então, essa parte aí, ele domina. Então, de repente, se você fizer parceria com o Cássio, aí você vai ter um monstro aí do teu lado que vai, com certeza, te ajudar a alavancar teus resultados. Então, a gente tem aqui uma oportunidade gigante através do livro, né? E, assim, para esclarecer, tá? Você não é obrigado a comprar o livro, mas eu acho que tem lá alguns pontos bem importantes que, se você quiser entender um pouco melhor, é interessante que se faça. Se você não tem interesse em adquirir, pelo menos, forma dupla, tá? Com uma pessoa que tenha comprado o livro. Por quê? Porque você vai entender melhor o funcionamento da mentoria em dupla. Eu estou fazendo aqui só um resumão, tá? Mas aí você vai entender detalhes dessa mentoria em dupla e vai saber, depois, por exemplo, ir para uma segunda, para uma terceira mentoria que você vai trabalhar em conjunto aí com outra pessoa. Tá bom? Então, assim, gente, resumidamente é isso. A gente correu aqui 13 minutos, estamos bem de tempo pra caramba. Se alguém tiver alguma dúvida das pessoas que estão aqui no Zoom ou olhando aí pelo Instagram, pode mandar que eu respondo. Não tendo dúvida, a gente vai embora. Segue cada um com a sua vida, né? E deixa eu olhar aqui. Marcela está dando aqui o oi dela, Luiz também, Marcela Fabrício também. Bom, gente, que bom. Estou dando uma olhada aqui nas pessoas que estão no Facebook também. Não tem nenhuma dúvida. Entraram bastante pessoas aqui. Umas delas ficaram, outras saíram. Você já não está trazendo aqui que realmente, né? Quem tem interesse em participar está online. Tem algumas pessoas que colocaram, tá? Quando eu publiquei lá o link, várias pessoas pediram, perguntaram do link da gravação. Eu vou colocar, vou disponibilizar lá no YouTube da Global, tá? E aí o resto é com vocês, tá bom? Então, assim, Michael, Sejana, Luiz, deixa eu ver aqui quem está online. O Alexandre, o Diogo, Eduardo, Ronaldo, Giovanni, Marcela, Edson, Wilson, Jaqueline, Kelly, Rodolfo, Lorena, Marcela, Egli, Cláudia. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo certo? Dá para, com o material que eu dei, começar? Dúvida não. Só comentário de que realmente esse trabalho em dupla é muito legal. Às vezes a gente sente falta de ter essa troca de ideia, de visão, de experiência. E eu tenho feito live aqui com vários membros aqui do GMG. E está sendo muito legal. Não só pelo conhecimento que a gente está transmitindo, mas pela amizade que a gente está construindo, pela parceria que a gente está construindo. A Sejana foi uma na semana passada. O Edson vai ser essa semana. Enfim, tem uma galera boa hoje. O Carlos. E isso eu acho bem legal, realmente, da gente ter essa união maior. E um ajudar o outro. A gente conseguir crescer com tudo que você passa para a gente. Legal. Eu acho bacana que ninguém me convida, né? Todo mundo faz live com todo mundo, mas eu ninguém convida. Mas tudo bem. Deixa eu ter cuidado. Vamos fazer. Vai ser a cereja do bolo. A Marcela está trazendo o medo do mentor. Marcela, explica aí que eu não entendi. Fala aí o que é o medo do mentor. Eu acho que o pessoal fica um pouquinho receoso de convidar, né? Cláudio, sua agenda é mais complexa. Talvez seja isso. Você sabe que eu estou trabalhando menos, viu, Marcela? É incrível isso. Mas é verdade. Porque, assim, no Brasil eu tinha uma vida muito tranquila e não sabia disso, né? Por quê? Porque eu tenho dois filhos, né? Eles ficavam de dia com... Iam para a escola mais cedo. O mais novo ficava com a babá. A tarde, quando o outro voltava, ficavam os dois com ela, né? E, às vezes, desciam. Tinha muitas crianças no prédio onde a gente morava. E aqui em Portugal isso mudou. Por quê? Porque a gente não tem mais essa estrutura, né? E também a escola, o prédio, também é tudo diferente. Então, a gente está naquela fase de adaptação, né? Eu estou muito focado neles para que essa adaptação deles esteja ok. Tanto ok, eu vou ter condição de alavancar bastante a global aqui. Mas eu tenho trabalhado menos por conta disso também. Então, assim, tem sobrado bastante tempo. E quando dá, sempre que dá, tá, gente? Eu aceito. Eu aceito convite. Eu falo numa boa. Porque eu acho que agrega muito. Mas, assim, a iniciativa, a ideia... Quando a Ilayna me contou como funcionava exatamente a mentoria em dupla, eu achei interessante. A maioria das pessoas que eu comentava aqui no Brasil não conhecia, não tinha acesso. E depois que eu li o livro dela, eu achei muito interessante. No início da pandemia, a gente fez duas turmas da tripla e, na sequência, a gente já estava mantendo contato com a Ilayna, né? E, na sequência, caiu a ficha. Eu falei assim, Ilayna, você não tem interesse em fazer o livro em parceria? A gente traduz essa parte que você fala exatamente. O livro dela tem mais coisa do que isso, tá? A gente traduziu só essa parte da mentoria em dupla. E aí eu agrego também alguma coisa daqui. A gente vai trocando uma bola até o livro ficar pronto. E, assim, o livro surgiu, assim, num tempo recorde, tá, gente? Teve a participação da Marcela e do Massal também para falar do prefácio. Muita coisa eles já tinham lido, porque é a base do Mentor Extraordinário, né? Que é a base de todo o nosso treinamento. Mas muita coisa surgiu durante essa conversa. A Ilayna, assim, já está com uma idade avançada, mas ela está com o cérebro extremamente afiado, sabe? Ela dá feedback de tudo, ela acompanha detalhes, ela entra na página de venda, ela dá sugestão de melhoria. Enfim, ela é incansável. Então, ajudou muito, porque eu estava focado em outras coisas e ela estava focada só no livro. Então, ajudou muito esse momento aí. Eu aprendi também muito com ela. Então, foi uma troca, né? E acabou sendo uma mentoria em dupla também para a gente, porque enquanto eu estava focando nas outras turmas e em algumas mentorias que eu estava fazendo, ela estava só focada no livro. Então, também aprendi muito sobre o mercado editorial. Bom, deixa eu ver aqui se algumas pessoas estão comentando aqui também no Insta. E é isso, gente. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigado mais uma vez. Vou passar esse mapa mental. Deixa eu até baixar aqui, porque eu já mando para vocês aqui. Ele pede para compartilhar. Já estou com o link aqui. Vou passar para vocês. Está aí o link do MindMeister, que é a ferramenta de mapa mental que eu uso. E se vocês quiserem baixar alguma coisa, até para acompanhar durante as mentorias que vocês vão fazer, vocês podem através disso, tá? Dúvidas, gente. É assim, durante, inclusive, as mentorias, se vocês tiverem e quiserem mandar, fiquem à vontade, tá? Eu nem sempre respondo exatamente no momento que chega, porque às vezes... Inclusive, é assim, é coisa de tempo, tá? Muitas vezes, por exemplo, depois de uma formação, enche de dúvida. Aí passa um tempo bem tranquilo, assim, ninguém mandando dúvida. Aí faz outra formação, vem muita dúvida. Então, agora, eu vou publicar esse vídeo e falei, ó, se tiver dúvida, pode mandar. Vai chover de dúvida, tá? Aí vai demorar, talvez, um pouco a resposta, mas depois vai fluir normalmente. Certo? Agora, só o único pedido que eu faço, assim, quando mandarem dúvida, sejam bem específicos, tá, gente? Tem gente que manda cinco áudios de dez minutos cada e não diz o que quer. Aí fica difícil, né? Eu vou, imagina, escutar cinco áudios. Aí você começa um, aí o cara começa a viajar, falar da vida dele, da família, de não sei o quê. Eu digo, meu Deus, quando é que essa pessoa vai dizer o que ela quer, né? Então, assim, quanto mais objetivo você for, mais pontuado, muito melhor, a chance de eu te responder é muito maior. Tá? Michael, eu tô falando da dúvida do SMART. É isso, Michael? Esclarece aí. Só pra eu entender exatamente o que você tá em dúvida aí do SMART. Bom, o SMART é um modelo de meta, tá? As dúvidas têm que ser SMART. É uma boa sacada, viu, Michael? Acho que eu vou adotar isso. Olha, gente, escreve a tua dúvida no SMART e manda, antes de enviar. Certo? Sejana, a gente tá fazendo a publicação, tá no grupo, tá? Que vai fazer o nosso livro. Sejana, conta aí pra gente, em off aqui, como é que tá essa saga? Então, nós estamos nesse momento, assim, de algumas pessoas estão meio na dúvida, que eu fiz contato, né? Se querem participar ou não. Até temos, vamos marcar uma segunda reunião com os outros dois que estão tentando organizar, pra gente estabelecer uma etapa, né? Pra ver se realmente a gente consegue o que todo mundo entregue. Então, ainda estamos, assim, caminhando, sabe? Não tem ainda... Mas, assim, vou fazer contato com algumas pessoas além das que estão lá, né? Que eu já fiz. E estamos querendo publicar em novembro, né? Se tudo der certo, a gente vai publicar lá em Portugal. Aí em Portugal, né, Cláudio? Maravilha. Maravilha, com certeza. A gente quer fazer, gente, em novembro, tá? É uma data prévia, a gente não sabe muito o que vem pela frente, né? Então, a gente tá, assim, com todo cuidado. Vamos ver se vai dar. Por quê? Pra evitar que as pessoas já comprem passagem, já se enfiem numa data que não vai ocorrer. Então, a gente tá com calma. Portugal continua com as fronteiras fechadas, né? A minha esposa, por exemplo, teve que ir ao Brasil só porque foi obrigada por questão de trabalho aí, senão ela não iria. E ela teve muita dificuldade pra voltar. A sorte é que a irmã dela é médica e ela fez exatamente o exame que é o mais alto possível pra detectar o vírus. E ela fez no Brasil. A irmã dela, né, minha cunhada, levou ela num hospital central pra fazer esse exame. Agilizou pra ele sair dentro de 24 horas. e ela conseguiu voltar sem problema. E ela conseguiu entrar aqui na volta porque eu tenho a dupla nacionalidade, né? Ela levou todos os documentos, inclusive o resultado de exame. Então, assim, tá meio, diria, um terreno um pouco arenoso ainda pra você investir numa passagem. Tipo, se programar pra estar aqui, de repente a fronteira vai estar fechada ainda. Então, a gente tá aguardando com calma. Já tem algumas notícias de vacina. Isso aí, com certeza, vai ajudar muito. Então, a gente vai com muita calma nessa hora. Se não der em novembro, a gente vai fazer em 2021, né? Então, a gente, eu acho que canja e caldo de galinha nesse momento é mais do que importante. Certo? Marcela, como é que você tá aí? Marcela tá conduzindo... Marcela Brito, né, tá conduzindo o lançamento. Marcela Fabrício tava fazendo isso também. Como é que estão as coisas aí pelo Brasil? Tudo certo? Certo. Sou eu ou a Fabrício? Sou eu mesmo? Eu tenho as duas, mas se quiser falar, pode falar. Não, tá certo. Bom, a gente encerrou. A gente fez o lançamento dos grupos de mentoria agora pro segundo semestre. E aí amanhã já começa uma turma e na quinta começa a outra, né? Vão ser oito encontros semanais. E aí, graças a Deus, deu tudo certinho. E aí algumas parcerias já com colegas, né? Das formações que vão ter algumas participações como mentores convidados. E aí é aquela história, né? Que você tá propondo também com a mentoria em dupla. A gente poder contribuir, fazer essas permutas, né? Cada um entra aí com o seu conhecimento pra agregar valor ao trabalho do outro sem dúvida enriquece bastante. A experiência aqui, né? Tem alguns colegas, o Giovanni, a Marcela, o Rafa Peixoto, as meninas, né? As advogadas também de Maringá. Então, são parcerias aí de muito sucesso, né? Que funcionaram bem. E aí a gente tá trabalhando junto. Mas deu tudo certinho. Agora a gente tá trabalhando no outro aí. Legal, Marcela. Assim, ó. A gente tá conduzindo pra setembro a nossa terceira turma da tripla, tá? Na sequência a gente vai abrir vaga pro Mastermind. E é só uma abertura no ano. A gente não vai abrir mais até ano que vem. E essa possibilidade de você tá trocando direto, por exemplo, com a Marcela, com o Marçal, dentro de uma turma de Mastermind. Vocês já gostaram dele de uma turma normal, né? Imagina esses dois aí numa turma de Mastermind. E tem os outros que eu vou apresentar pra vocês. Tem gente aí que tá migrando pra Itália. Tem gente que tá aqui em Portugal comigo. Vai ser um grupo bem interessante. E ele só tem a crescer, tá? Com o que vocês estão trazendo. Eu sei que tem muita gente boa aí que pode entrar no grupo. Em breve a gente vai abrir aplicação. E pode esperar aí pra setembro. Se você tá aguardando, fique ligado porque a gente vai trazer mais contato direto com essa turma. E eu vou trazer algo diferente, tá gente? Pra essa turma de Mastermind, eu vou ensinar tudo, absolutamente tudo, relacionado ao sucesso que a Global teve com o marketing digital. A gente vai trazer, inclusive, a ferramenta que a gente usa incluída dentro do Mastermind. Isso é uma coisa que, assim, eu diria que é o ponto mais, que eu vejo mais reclamação, né? Quando você vai implantar uma estratégia de marketing digital, você não saber exatamente o que que você tá fazendo, como configurar, como é que se o Facebook vai entender que aquilo foi ali uma conversão, se não foi. Eu já fiz essa implementação na mão, tá gente? Eu digo pra vocês, é muito difícil, tá? Assim, é simples de fazer, mas pode dar erro em detalhes e você tem que ter o olhar bem aguçado pra que isso não aconteça. E eu tive que fazer isso duas vezes. Quando a gente tava começando e depois, quando a gente fez a migração pra ferramenta que a gente usa hoje. Não indico pra ninguém, tá? Eu acho que hoje você tem que fazer um começo já com o pé direito e já pensar no crescimento. Ah, Cláudio, eu não tenho recurso pra bancar essa ferramenta. Então, a gente vai usar a estratégia pra você bancar essa ferramenta e depois fazer uso dela. Então, essas são algumas coisas do que a gente tá pensando. Tem mais, tá? E eu conto pra vocês depois, tá? Vai ser alguns segredos aí. Eu prefiro manter por enquanto. Ok, gente? Fala, Marcela. E aí? Aproveitando aí que você tinha falado, gratidão pela pergunta. Eu fiz o lançamento e aí nesse domingo eu fiz uma repescagem, né? Do que eu tinha captado lá. Então, já tem uma turma acontecendo pra um aulão aí bem legal. E você falou uma coisa muito importante que pra mim tá fazendo uma diferença negativa, na verdade, né? Que é justamente esse rolo de ferramenta. Meu Deus! Como é complexo! E aí chegou nessa agora, por exemplo, os últimos três dias que tinha toda aquela patrocínia do Face, isso é o Edson, né? Ele travou. Ele simplesmente não aprovou. Deixou tudo ok. Falou assim, cartão, conta de anúncio, não foi. Falei, como assim? Entrei no cartão, limito, tudo certo. Não foi. Tem que emitir no boleto. Falei, minha nossa! Correi e emitir esse boleto. Aí emite o boleto, 24 horas. Você tenta falar com a pessoa, com alguém, contato, alguma coisa. Tem que seguir o procedimento. Então, aí pagou o boleto. Só que o boleto estava com agendamento de data para dois dias depois. Ó, pequenos detalhes, né? Que a gente fica ainda naquela manezada de você não conseguir fazer. E que aí, resumo da óculos, né? O patrocínio foi autorizado no último dia. Último dia, dia da Master. E falei, cara, aí essas coisas deixam a gente perdendo tempo, energia e deixando de efetivamente fazer melhor, né, Claudio? É, você perde dinheiro, né? É isso que eu falo, assim, que é a conta que você não faz. E na hora que você está ali aperreado, né, querendo, poxa, tomara que libere logo e tudo, aí que você faz a conta reversa. Poxa, podia ter investido em tal coisa, podia ter feito daquele jeito, daquele outro. Então, assim, gente, esses detalhes, eles valem muito, tá? E não é quando você está começando que você precisa pensar nisso, você precisa pensar na escala, quando você for crescer. Quando você der o salto, é que você vai fazer conta e vai dizer assim, caramba, meu, por que eu não investi nisso antes? Por que eu não fiz isso antes? Então, assim, são coisas que acontecem, né? Você aprende muito, mas podia aprender com menos dor, né? Com certeza. Mas é isso, gente. Obrigado aí por todos vocês que participaram aqui, vou estar à disposição de vocês. A gente está, para esse encontro de novembro, planejando trazer a Elaina, lá do Canadá, né? Tomara que dê certo. Se não der, como eu falei, 2021 está aí e a gente faz. A gente já realizou esse ano o nosso evento, então, a ideia é que, quando a Elaina apareça, a gente esteja dentro do evento e o lançamento do livro, também as pessoas que escreveram e que estão aí no grupo que a Sergiana está liderando, que elas venham também, que elas participam. Por quê? Porque é o momento, né, de alavancar a tua autoridade, assim, com força. Tem o livro, tem a questão da audiência que vai estar lá, tem a questão de você ter, né, a participação em um grupo, de escrever um artigo que seja para o livro, mas isso vai te alavancar bastante as portas aí da autoridade. A percepção que eu tenho é assim, gente, o livro em si, ele nunca foi, tá? Eu não sei que você vire um best-seller, tá? O livro, assim, financeiramente, ele não é muito compensador, certo? Mas, quando você olha e pensa na projeção de autoridade que ele vai te trazer, aí você começa a repensar muita coisa da questão da escrita do livro. Tem um autor que eu gosto muito, que, inclusive, ele já fez parte de uma formação que a gente fez aqui em Lisboa, que é o Ronsoni, foi o primeiro cara que falou assim, Cláudio, o livro, se eu for botar bico de lápis, ele me deu prejuízo. Eu não consegui, né, ter retorno do livro. Mas, o número de clientes que ele já trouxe já pagou esse prejuízo. E como é que ele fazia? Ele pegava o livro, botava debaixo do braço, ia nas empresas que ele ia implantar a mentoria organizacional e entregava o livro de presente para a pessoa lá do RH. quando a pessoa viu um livro grosso, né, um livro que impõe respeito, ela começava a ler, viu que o cara é um pesquisador, viu que ele é um cara experiente, viu todo o trabalho que ele teve para produzir o livro, etc., ela olha já para o trabalho dele com outros olhos. E é essa visão que você tem que ter quando você pensa em escrever um livro. Não é assim, ah, vou escrever um livro, vou ficar rico. Dificilmente isso vai acontecer, pode até acontecer, tá? Mas eu acho que a primeira visão que você tem que ter é estratégica e se vier a questão do best-seller, ótimo, excelente, tá? Então é isso, obrigado pela contribuição também, Marcela, eu sei que essa jornada é fantástica, você aprende muito remando, você tem que estar no meio do barco aí olhando, mas é de muito aprendizado com certeza. a Marcela Brito está trazendo também, que no livro dela o retorno foi indireto, vem com palestras, com mentorias, cursos e treinamentos e realmente ele acaba se posicionando bem. Beleza? Então, gente, também não quero tomar muito tempo de vocês, vamos encerrar por aqui, a gente já tem meia hora, acho que já deu aí para dar o recado. Se vocês tiverem dificuldade em informar a dupla, me avisem também, que eu dou uma chacoalhada lá no grupo para ver se sai essa dupla. Beleza? Tá bom? Show, gente. Boa noite a todos. Boa tarde, né? É no Brasil, final de tarde é no Brasil. A gente vai se falando aí, eu vou publicar e já postar também o link dessa gravação. Tá bom? Fui, gente. Um grande abraço para vocês. Valeu. Boa noite. Abraço. Boa noite.